Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br E vamos agora para um assunto que vocês adoram muito Que seriam os próximos banners, os possíveis banners, os próximos personagens Que vão vir na próxima versão, na versão 4.6 Que tivemos informações sobre isso, tem informações bem antigas né Que é da pessoa que até agora não errou o banner da versão 4.5, ela não errou e nem da versão 4.4 Ela acertou esses dois banners que de certa forma eram bem difíceis de você acertar Então vamos ver se realmente é verdade, vamos ver se realmente é mentira Estou muito curioso para tudo isso Lembrando né, estou aqui em live Como vocês perceberam, aqui o pessoal da live está comentando Está todo mundo aqui, você poderia estar aqui comentando junto comigo, junto com eles Todo mundo feliz, todo mundo alegre e é isso Então basicamente a gente vai pegar tantas referências sobre as informações que a gente tem sobre a 4.6 Como também referências desse site aqui ó, do Paimon Moe Basicamente na versão 4.6 a gente vai ter na primeira parte o nosso queridíssimo Fatui O Mágico de Fontaine, Linney Aplausos E para mim era impressionante, quer dizer, não é tão impressionante assim Porque sinceramente se a gente olhar Vamos voltar de novo para a tabela Se a gente olhar a tabela aqui Cara, o Linney é um dos personagens que provavelmente tiveram ao lado da Shinhe né Personagens que demoraram muito para retornar Já tem 10 banners que ele não vem Então eu já achava que o Linney estaria junto com a Arlequino Porque querendo ou não, a Arlequino é simplesmente o pai do Linney Father do Linney Então acaba que sim, faria muito sentido os dois estarem juntos O Linney já demorou muito para retornar Essa era a hora boa, vai retornar os dois juntos Vai ter a missão da Arlequino Com a missão da Arlequino, o Linney vai aparecer nessa missão E com isso teremos os dois no mesmo banner juntinhos Yeee, só não é tão alegre assim para quem queria desejar no banner de armas Porque se a gente olhar as armas Você vai ficar um pouco triste Porque a gente vai ter o arco do Linney Quer dizer, mais ou menos Se por exemplo, ah, eu gosto de ter um arco do Linney Deixa eu pegar aqui o arco, vai ficar, para mostrar para vocês né A gente dá dano no crítico, no seu substatus Na sua taxa crítica, aumenta o dano do seu ataque carregado Quanto os personagens do mesmo elemento que você tiver Você ganha um efeito de atuação É um excelente arco Sinceramente, já dá um dano crítico bizarro Aumenta o dano do carregado E aumenta o seu ataque se você tiver personagens do mesmo elemento Se por acaso você não tiver Linney, Shignari, Yoimiya, Ganil, Tartaglia Já não vou recomendar tanto assim esse arco, tá ligado? Já não vou recomendar tanto assim você desejar no banner de armas Vai ser um pouco triste Se você quiser ter a lança da Arlequino Que eu sei que a lança da Arlequino está muito bonita Porque vira uma foice Mas ter o risco de pegar o arco Pode ser um pouco triste pra você Agora se você pensa em ter o Linney pra sua conta Talvez isso é interessante desejar nesse banner Achei que o player tinha pego a deusa de Shiori Não Ainda bem que eu não desejei nela Ele disse que o Fatui pensei no Childe É porque o... Ninguém lembra né que o Linney é um Fatui Sentir o da Arlequino difícil? Muito Ele é a espada de Chipos A espada de Chipos é muito forte A única arma que eu estou hypado Cara, a arma da Arlequino é muito incrível Porque ela muda de forma mano Viu o Linney junto com o Arlequino? Foi de F O arco do Linney eu já peguei Nossa, Calvo Motoplay Aí é difícil hein Como funciona a análise de conta? Basicamente tu dá a exclamação análise Tu vai ver Já que você está na Twitch Cleinaldo Você tem os pontos da Twitch Que se você ficar na live Você pega os pontos e consegue fazer análise de personagem por ID Então né, temos o Linney Na parte 1 também teremos a Arlequino A Arlequino a gente comentou muito sobre ela Ela vai ser simplesmente Já falei em diversos vídeos Uma excelente DPS do elemento Pyro Não tenho nem o que falar Ela vai ser nível Rutal A Rutal já é uma personagem forte Só que a Arlequino ela vai ter um tom um pouco mais diferente Ela vai funcionar de uma maneira mais complexa Diria que até mesmo a Arlequino parece um Al-Haitan de combos Tá ligado? Ela tá uma personagem muito mais diversificada Principalmente da mudança que ela sofreu E agora você tem que ativar as habilidades de maneira certa Ativar a ultimate da maneira certa Fazer a rotação certa da equipe Porque se você não faz tudo isso Você perde seu dano Mas se você faz tudo isso corretamente Assim como o próprio Al-Haitan Você tem um dano absurdo Absurdo A análise funciona pra PS Pra Playstation O Genshin é universal Falar da Arlequino Me lembro quando você tava entre Teori e ela Ah, verdade Cara, depois que a Teori veio As habilidades Depois que eu soube das habilidades da Teori Eu instantaneamente Desisti dela Então A Arlequino vai ser uma DPS de Pyro Que vai funcionar com um monte de personagem forte Ela vai funcionar com o Kazuha Vai funcionar junto com o próprio Benete Tipo que ela é escala com o ataque Ela vai poder ser utilizada junto com a Chivras Junto com a Cheve, né Com as ações de sobrecarga Ela vai entrar em composições de mono elementais Vai funcionar junto com a Furina Vai funcionar junto com a Elan Vai funcionar junto com o Shinkiel Ela é uma personagem muito versátil Muito incrível Tem uma mecânica bem única Com certeza vai ser uma excelente DPS Vai ser uma das melhores DPS do jogo Junto, é claro, com o próprio Neuvlet Nesse Neuvlet Boa noite, Hero Passando agora pra parte 2 Pra surpresa de todos nós Teremos tanto Andarilho Que é outro Fatui Arlequino, Linei e Andarilho Que tecnicamente Ele não é mais Fatui, né Ele foi excluído da história Da realidade Ele não é mais considerado Fatui Mas mesmo assim Ele é, tecnicamente Andarilho que é um personagem de 5 estrelas Do elemento Anemo Ele é um DPS Que é focado nos seus ataques normais Pros seus cortes Não é mesmo? Geralmente quem utiliza Andarilho Quem escolhe Andarilho pra conta São pessoas que são main Andarilhos Pessoas completamente Insanas Quer dizer, na verdade não Vamos dar o ar da graça aqui, gente O Andarilho é o melhor personagem Pra fazer exploração desse jogo, mano O Andarilho é muito bom Pra você escalar Que escalar não Você voar E não precisar escalar montanha De você fazer puzzle De você pegar aquele Hidroculo Dendroculo Piroculo Que tá no alto E aí tu tem o Andarilho E você consegue voar Ele consegue fazer aquilo Que a própria retentora das nuvens não faz Que é voar, né Porque a retentora ela pula Então o Andarilho é muito único, né E principalmente se você tiver Por acaso uma Farozan Constelação 6 Aumenta seu bônus a Nemo Aumenta seu dano crítico Quando você causar dano a Nemo Tira resistência a Nemo Aumenta o tempo da ultimate dela Causa mais dano E por aí vai É isso que a Farozan faz Junto com o nosso queridíssimo Andarilho, não é mesmo? Não diria que o Andarilho É um dos melhores DPS atualmente Mas ele é divertido de se jogar, né Ele voa, ele faz os cortes de a Nemo pelo ar Ele chuta o ar e cria um vácuo Ele tem uma passiva bem única, né Que eu achava que ia estar em outros personagens Que é essa passiva aqui, mano Cara, eu acho essa passiva tão incrível Porque é uma das passivas que faz sentido Ele ser do elemento a Nemo E dependendo do elemento que ele absorver Ele ganha algum bônus E isso aqui poderia estar em tanto personagem diferente Mais personagem a Nemo E também personagem de gel, tá ligado? Essa passiva aqui poderia muito facilmente Entrar num personagem de gel Que faz reação de cristalização Só que a Mihoyo, não sei Ela não quis fazer isso aqui, tá ligado? Você gosta de qual personagem? Do próximo que eu desejar, mano O próximo, o mais novo personagem da minha conta É o que eu mais gosto Atualmente o que eu mais gosto É a Nabe Que foi a última É um personagem que faz um abismo com tranquilidade É mais ou menos, né? Ele voa Ele é fofo Ele explora Ele é fofo O andarilho é bom Eu gosto também desse combo das flechas, né? Que ele Quando você dá dash e dispara flechas Eu acho super legal E até mesmo uma coisa engraçada disso aqui, mano É que o pessoal achou que o andarilho ia ser Arqueiro e catalisador Quando Antes dele ser lançado Essas informações, hein? Ele é ridículo Chapéu maior que o corpo Cara, isso aqui é um chapéu chileira, mano E o personagem que vai estar junto com ele Vai ser só, incrivelmente, o nosso Queridíssimo Médico de Llewê Baizu Cara, vocês não acham incrível que Nesse banner da 4.6 Teremos Linei Andarilho Arlequino E o Baizu Isso significa o quê? Vamos colocar lado a lado Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ó Se eu fizer isso aqui, gente E aí? Vocês perceberiam Que é o Baizu Parece ou não Seria Baizu O verdadeiro Fatui, mano? Seria Baizu O mensageiro Fatui? Porque ele tá só de lado de Fatui Linei Arlequino Andarilho Baizu Não, pra mim é com certeza Baizu Confirmadaço, mano Confirmado Baizu Pantalone, mano Confirmado, mano Pra mim, isso confirmaram Baizu, pra quem não sabe É atualmente um dos melhores Healers Do Jogo Ele é simplesmente absurdo Pra quem duvida Quem ousar Pra quem simplesmente Ousar Duvidar Do nosso queridíssimo Baizu Ele está simplesmente Entre os personagens Mais usados Do jogo Está Basicamente Em sétimo lugar De personagem mais usado Do lado da Narda Então se você Por acaso Se atrever A falar Que o Baizu É um personagem Ruim Você está Completamente enganado Sério, não faz sentido Baizu Se 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 fechar o olho Parece O Oda Confirmou isso Verdade Não me arrependo De ter pego de jeito nenhum Baizu Cara, o Baizu É um excelente personagem E a teoria aí A teoria é porque é uma personagem Nova, tá ligado Mas Sinceramente O Baizu É um excelente personagem O Baizu é muito forte Ele é Incrível Por que o Baizu É muito forte atualmente Primeiro que ele possui Passivas que aumentam O seu próprio Dano elemental Propriamente dito A sua passiva Mãe Terra Quanto mais porcentagem De vida ele tiver Mais vida ele tiver Mais dano Nas reações de dentro E você causa Ele tem um escudo Uma proteção Boa na sua ultimate E não é aquele escudo Para você aguentar dano Mas Um dano que você sofreria Você acaba não sofrendo Por causa desse escudo Então é bem forte Além da cura dele ser absurda E por que ele é tão poderoso Com essa cura Com esse dano Justamente por causa da Furina O Baizu junto com a Furina É ridículo O Baizu junto com a Furina É uma das melhores Duplas desse jogo E aí o que que tu combina Pega Baizu e Furina Agora mistura Mistura Baizu e Furina Em outras equipes Mistura Baizu e Furina Na equipe do Raisley Melch Coloca Baizu e Furina Junto com o Neuvelete Coloca Baizu e Furina Junto com o Sino Mais uma Nárida Coloca um Baizu e Furina Junto com um Hayato Até mesmo nem precisa ser Baizu e Furina Hayato Baizu e Nárida Junto com um Hayato Tá ligado? Coloca Baizu Na árida Junto com o Yaemiko E Hayden Shogun Baizu junto com a Nilou O Baizu atualmente É um personagem bem poderoso Saca? Ele não é ruim Mas de longe ser bom Cara O Baizu é subestimado Então brilhante É... Basicamente o que eu falei É que No começo do vídeo O banner Ele é especulado Mas quem Essa pessoa que tá falando Sobre esse banner É quem já acertou O banner da 4.4 E da 4.5 Então as chances São bem altas Ter Você notou Um certo boicote Nos subs de farm De artefato Um boicote Não Sempre foi ruim mesmo Vai na época do Baizu Eu tava no banner Da Ganeu Atirando pelo Kev E o único tiro Que eu esqueço De trocar o de banner Eu atiro no Baizu E ele vem Mas assim Meu sino E o Tigre desagradece Foi no... Algo bom hein Temos é claro Esse banner né O banner normal Seria praticamente Essa informação Agora se a gente passa Pro banner O banner diferenciado Que é esse banner aqui Que temos basicamente Seis personagens Cinco estrelas O que que eu estou apostando Pra esse banner Se a gente seguir Isso aqui E se o banner Realmente é por nações A próxima nação É de Liyue Certo? Então Eu acho que a gente Vai ter personagens Como A gente não vai ter O Shell Porque o Shell Acabou de voltar Mas eu acho Que a gente vai ter Alguns personagens Que já revoltaram Muitas vezes E que talvez Vão estar nesse banner E vai Quebrar muita gente Tá ligado? Esse banner Se realmente for De Liyue Esse banner Vai quebrar muita gente Então rezamos Pra que não tenha Esse banner Nessa versão Mas se tiver Esse banner Nessa versão 4.6 Eu vou dizer Quais personagens Vão estar Primeiro deles Tartaglia Ah mas o Tartaglia Diz Neisnai Mas ele é considerado De Liyue Ele é considerado De Liyue E faz tempo Que ele não retorna Ele já tem Mais que 3 banners É claro que também Por exemplo Tirando o Tartaglia Também temos O caso da Kiki Que ela é de Liyue Também temos O caso da Keking Que essas duas Vão estar nesse banner Com certeza Então temos Mais 4 espaços Dentre esses 4 espaços A gente tem o Tartaglia Ele é basicamente Considerado De Liyue Temos a Ganyu Que também Ela já tem mais Que 3 banners Há muito tempo Faz tempo Que ela não retorna Então possivelmente Ela vai estar Nesse banner Porque ela também Ganhou uma skin Então eu acho Que ela vai estar Nesse banner O Shao não vai estar Porque ele voltou Recentemente Putau Tem altas probabilidades De estar nesse banner Putau tem mais De 3 banners Faz tempo Que ela não retorna Então é muito possível Ela estar nesse banner Novo Também Então temos aqui 2 Mais 3 Aqui Que dão Basicamente 5 Falta mais 1 Não é mesmo? Tá faltando mais 1 E quem seria? Quem seria? Quem tá faltando? Que seria a nossa Credição Yelan 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 Que também tem 3 banners Faz tempo Que ela não retorna E possivelmente Ela pode estar Nesse banner E eu diria Que a Shinrei Só não tá nesse banner Porque ela não tem 3 banners Porque faria muito sentido Ela estar nesse banner E o Baizu Também só não tá Nesse banner Porque ele também Não tem 3 banners Ele vai ter o terceiro Agora na 4.6 Se tudo se confirmar Então é isso Pra quem não tem Yelan Fique triste Vai ter que pegar Yelan E a Elequino Na mesma versão O tal também Vai ser bem complicado Se realmente Foi esse banner E sabe o que é mais triste? Vai ser mais complicado ainda Se esse banner Foi igual a esse aqui Se o que a gente Falou pra eles Do tipo Cara Esse banner Era pra ser Toda versão Não era pra ser Apenas uma parte Eu espero que o banner De Liu E Seja toda versão Se não for Tá ferrado Tá ferrado Tá ferrado muito mesmo Esse banner aqui É uma porcaria de ruim Se você perder O 50-50 Você está Simplesmente Lascado Mas Olha a coisa boa Pera aí Tem uma coisa boa Disso aí mano Se por acaso Você tá querendo Desejar na Rutal E sem querer Você pegou a Yelan Cara Eu não ficaria triste Tá ligado? Desejar e conseguir Yelan Aí agora você vai ter O garantido Depois pegar a Rutal Então É muito bom Nesse sentido Mas também Muito ruim Imagina você pegar Uma Kiki É a famosa Elas por elas Né? A gente vai ter que ver Como que isso realmente Vai acontecer Esse foi os próximos Banners Espero que todo mundo Tenha entendido Muito bem Sobre eles Esse banner Basicamente O mesmo dos outros Só muda O que é 3 limitável Cara Ele dá o mesmo Porque tu não tem Um garantido Garantido né? Ah é uma coisa importante Também se dizer né? Nesse banner A gente pensou Que ia vir o Linney Que faz tempo Que ele não vinha A Furina E o Haitan O que a gente mais esperava Era que ia vir a Furina Porque geralmente A ARA com o TV Vem de 4 em 4 versões O Haitan Também faz muito tempo Porque ele não retorna E o Linney Porque ele é um Fatui A outra coisa né? Com certeza a Linete Vai estar no banner Da Arlequino tá? Cara E o duro Que a próxima versão Vai ter 70 desejos Free to play Caraca mano Essa nova área É Cara Os caras estão diminuindo Cada Mano Está vindo mais banner E os caras estão diminuindo A quantidade Eu pensei que ia ser Pelo menos uns 90 desejos Mas vai ser 70 desejos Para Free to play E 99 Quase 100 Para quem gasta com bênção Mas é isso né? É isso que a gente tinha Para falar Se tiver alguma dúvida Me diz aí nos comentários Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar seu like E de se inscrever no canal Que isso me ajuda muito mesmo Entre as minhas outras E as redes sociais Como será que na descrição Para vocês darem uma olhada Que com certeza Vai me ajudar muito mesmo E né? Entre no meu canal Entre no meu próximo Meu canal Próxima Jornada No último vídeo do canal E é isso Até o próximo vídeo Fui! E é isso